Oi gente, a parceria entre a estrela alemã Marlene Dietrich e o diretor austríaco Josef von Starnberg foi íntima e intensa. Até ultrapassou a fronteira do cinema, porque chegaram a ser amantes. O fato é que a obsessão do cineasta ajudou a criar um mito das telas em sete filmes nos anos 30, incluindo O Anjo Azul e O Expresso de Xangai. A China está em plena guerra civil e muitos passageiros do Expresso de Xangai parecem mais preocupados com a presença a bordo da cérebre mundana Xangai Lily, papel de Marlene Dietrich. E é justamente nesse trem que Lily reencontra o grande amor de sua vida, o capitão do exército britânico Donald Harvey, vivido por Clive Brooke. O Expresso é parado por rebeldes chantageistas que caram de escolher logo o capitão Harvey como refém. Mas Xangai Lily será capaz de qualquer sacrifício para tentar salvar o amado e, de quebra, garantir que o trem chegue em segurança ao seu destino. O roteiro de O Expresso de Xangai, filme de 1932, foi inspirado no conto Bola de Cebo, publicado por Guy de Maupassant em 1880. Esse texto também serviu de base para outro clássico de um gênero bem diferente, o western no tempo das dirigências. Mas voltando ao Expresso, Joseph von Sternberg filmou quase tudo em estúdio, o que lhe dava controle total, mas chegou a usar mil figurantes em cenas externas. E seu belíssimo jogo de luz e sombra garantiu ao diretor de fotografia, Lee Garms, o Oscar na categoria. Assistindo ao Expresso de Xangai, dá para ver pelos closes belíssimos o quanto Sternberg ficava embevecido com o rosto de Marlene Dietrich. A atriz exibia uma sensualidade exuberante. Tanto é que o escritor Ernest Hemingway chegou a descrever Dietrich como uma mulher que poderia derreter um homem com um mero levantar de sobrancelhas e destruir uma rival com um olhar.